Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas. Eu deveria ter finalizado o vlog, mas eu não finalizei, eu cheguei rápido em casa, estava chovendo e eu esqueci de finalizar o vlog. Então, esse vídeo vai ser, tipo assim, continuação, mas vai ser dividido em dois, tá? E esse vídeo é um vídeo de comprinhas na Primark. Bom, eu tenho aqui algumas sacolinhas, não foram muitas coisas pra mim, eu comprei, a minha filha comprou pra ela e eu comprei pro meu filho também. Então, o que tem aqui agora são só as minhas coisinhas. Bom, eu vou começar com essa sacolinha aqui pequena, porque, na verdade, a Primark abriu aqui em Bruxelas já desde dezembro e eu fui lá duas vezes, ainda em dezembro, mas estava lotado, a fila tava, tipo, quase um quarteirão, assim, de fila pra entrar dentro da loja e eu falei, no way, de jeito nenhum que eu vou enfrentar essa fila. Então, eu não consegui ir, aí depois foi passando o tempo, eu também não tava muito animadinha, assim, pra ir lá. Foi até que, então, eu sigo eles no Instagram e eu vi um biquíni lá, inclusive, também tem uma menina que eu sigo ela, ela postou no vídeo que ela tinha comprado, eu falei, ai, eu quero esse biquíni também, lindinho, fofinho, de abacaxi. E eu aproveitei uma amiga que estava indo lá e aí eu pedi ela pra comprar pra mim. Só que, infelizmente, não tinha mais, porque, assim, quando eles colocam a foto, você tem que ir correndo na mesma hora, porque, senão, já era. E, infelizmente, ela não encontrou, ela trouxe outro, mas eu também gostei dele. Eu vou mostrar agora pra vocês. O outro era cheio de desenhos de abacaxi, aqui, mas esse aqui é o mesmo modelo, só não tem a mesma, a mesma estampa. Mas eu gostei também. A calcinha é assim, com essas, com esses desenhos que eu não sei descrever isso. Tem aqui um trançadinho, parece uma trança mesmo. Eu achei bonitinho, eu só fiquei com medo do tamanho, não servi. Ela pegou o 38, eu acho que teria que ser... Aqui tá 36, 38. Teria que ser o 34, 36. Mas tá bom. É melhor assim do que ficar pequeno. E eu não importo com a calcinha ser grande assim, até acho melhor. Aqui na Europa e também nos Estados Unidos, são todas assim, as calcinhas. E a parte de baixo ali custou 5 euros. E a parte de cima que eu achei super lindinha, que é assim, ó. É uma blusinha, né? É o sutiã aqui. E olha que fofura esse detalhe nas costas. É muito bonitinho. Eu gostei. Achei a cor linda. Eu preferi o de abacaxi, mas já que não tinha, né? E essa parte custou 7 euros. Então, isso tá aí. E isso aqui já tem, acho que, duas semanas. Daí, hoje, eu tive a oportunidade de ir lá. E eu fui com a minha filha, porque ela está fazendo o teste. E saiu mais cedo, então a gente aproveitou pra ir lá. Porque ela também tava louca pra comprar coisinha lá. Então, vou começar com essa sacolinha pequena. Eu comprei esse... Esse negocinho aqui de colocar óculos. E ele custou apenas 2 euros. E eu achei ele bonitinho. Tem um lacinho aqui de metal. Parece aquela que eu comprei na New Look de colocar o passaporte. Isso aqui só pra não arranhar mesmo o óculos dentro da bolsa. E baratinho, né? Achei fofinho. Ah, de coisinha pequenininha também, eu comprei... Eu acho que isso aqui eu até mostrei no blog. Que foram essas pulseirinhas aqui. Todas elas por 2,50 euros. E vem ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pulseirinhas. E é muito fofinha. Tem uma aqui de lacinho que eu achei super lindinha. Então, só 2,50 euros. E também eu comprei esses anenzinhos. Aqui. Que é aquele que coloca, assim, 2 no dedo só. E eu achei muito fofo. Tem triângulo, tem coroinha, tem flor, tem... Tem de tudo aqui um pouquinho. E foi muito baratinho. Foi 3 euros. Eu experimentei o tamanho P. Mas tinha coisa lá muito pequena que não cabia no meu dedo. E o médio, o médio é um pouquinho grande, é meio, assim, estranho. Porque o P é muito pequeno, o médio já é grande. Mas eu preferi o médio, porque aí essas pequenininhas aqui já... Já dá um pouco no dedo. Mas é muito fofinho. Agora é só deixar a minha unha crescer mais um pouco. Estou tomando medicamento, vitamino. Pra ver se a minha unha fortalece um pouco. E está aí. Achei fofo. Eu comprei também, minha filha comprou pra ela. Que é esses perfuminhos. Eu sempre compro na Zara. Eu gosto de perfuminho assim. É bom pra levar na bolsa. E esse aqui tinha lá na amostra aberto. Tinha um cheirinho muito bom. Então, eu gostei dele. E eu falei, ah, eu vou levar este. E é assim, ó. E muito cheirosinho. Nossa, bem deliciosinho. Hum, docinho. Tá escrito pouca. Então, é esse perfuminho. Então, nessas sacolinhas são só essas coisinhas aqui. Na próxima sacola, que é essa daqui. Ela não está cheia. Eu comprei pijama. Porque eu queria muito pijama. Eu fui lá pra comprar pijama. E eu não encontrei o que eu queria. Porque era um pijama de calça. E cheio de donuts. Ou do Spongebob. Bob Spongebob. Ou sei lá como é que vocês falam aí. Mas eu achei este aqui, ó. Eu achei muito fofinho. Porque eu gosto muito do Insta. E no iPhone tem esses desenhos aqui. E eu achei legal. Na verdade, essa blusa aqui não é pijama. Mas eu vou usar como pijama. Eu achei muito, muito legal. Ó. Assim, assim. E... É muito fofinho, né? E ela custou... 8 euros. Essa daqui custou 8. E daí eu queria um shortinho. Pra fazer conjuntinho com ela. Eu queria um rosa mais clarinho. Pra combinar, assim, com a orelhinha aqui, ó. Da bichinha. Da macaquinha. E eu achei que eu tinha pegado uma cor clarinha. E aí, quando eu... Chegou aqui. Eu vi que era bem mais... Escuro um pouquinho. Mas é esse shortinho. Que dá pra regular aqui. Puxar o cordão. E esse aqui é no tamanho 36, 38 também. E custou apenas 4 euros. Então, pra ficar em casa, pra dormir, junto com esse aqui. É muito fofo. É uma gracinha. Então, esse daqui. Sei lá, se me der a louca, eu até uso essa blusa, assim. Normal mesmo. Porque eu gosto de estar confortável. Aí, eu comprei mais um de jama. Esse aqui. O shortinho é assim. Parece que vai ficar grande, né? E também é o tamanho S, small. E é do 36 ao 38. A bermudinha, assim, simplesinha. E a bluzinha. Olha que fofo. Olha, olha. Bonjour. E tem esse dogzinho aqui, ó. É muito bonitinho. Eu achei muito fofa também. E custou 6 euros. Não é barato demais? Esse daqui foi 6 o conjuntinho, viu? Esse aqui era junto, grudado no outro aqui. 6 euros. E lá tinha uns, assim, com donuts, com cupcakes, com biscoitinhos. Do jeitinho que eu queria. Só aqui, só no Lorde. Só no tamanho grande. Então, não ia rolar, né? Aí eu trouxe esse aqui mesmo. Mas eu achei bonitinho também. Baratinho. Eu comprei uma meia calça. Porque toda vez que eu vou em alguma loja, assim, eu tenho que comprar meia calça. Porque isso aqui é quase descartável. Nunca vi. Não dura quase nada. E a meia calça foi 3 euros. E a da minha filha era, tipo, um kitzinho com 3 meia calça. Por 3 euros também. Mas eu já tinha um kitzinho com o kitzinho aí. E por último... Deixa eu ver se é. É. Por último, eu comprei esse aqui. Que, na verdade, é uma vela. Eu já estava no caixa pagando. Mas quando eu vi isso aqui... É uma vela. Ela tem 3 negocinho aqui pra acender. E o cheiro é maravilhoso. É muito... Nossa! É muito bom. É cheiro de abacaxi com gengibre. Isso é cheiroso demais. Nossa! Você não tem noção de quanto isso é cheiroso. E a lata. Olha que gracinha. A embalagem. É muito fofa. Nossa! E o cheiro é perfeito. Perfeito. Então, de comprinhas, viu? Que eu fui comportada. Eu não comprei bastante coisa. Minha filha comprou mais dela. E eu comprei calça pro meu filho. Que ele está crescendo. Feito uma abóbora. Assim, passa um dia. Parece que ele cresceu sei lá quantos centímetros. Então, foram só essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha. Se vocês gostaram. Pra ajudar a divulgar o canal. Tá bom? E é isso aí. Muito obrigada por assistir. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye!